Música Amor é fogo que arde sem se vir, assim o disse Camões e o testemunha a humanidade em fevereiro. Agitação é enorme quando se aproxima o dia 14. Surpresa ao combinado, casais procuram levar o melhor a seus parceiros. É uma surpresa né? Tanto para mim, tanto para ela, porque eu sou muito criativo, então eu passo em uma loja, vejo um objeto X, então com a minha criatividade, eu crio um presente. Então vai receber qualquer coisa, viver o que vier dele, para mim é muito gratificante, não importa se é caro, mínimo, isso eu entendo é isso. E esse dia eu vou passar com ele, em casa dele, uns e dois, uma coisa assim, normal e simples. Mas afinal, o que é de adição valente? Não há consenso em relação à verdadeira identidade de Valentim. Porém, em todos os casos, ele aparece associado à morte e ao sofrimento, protagonizados pelo imperador Claudio II em Roma. Seja qual for a história, verdade é que, anualmente, casais celebram esta data numa atitude de clara demonstração de amor. É como eu te amei todo mundo. É como eu te amei todo mundo. E aí A CIDADE NO BRASIL